Música Sábado foi dia da primeira edição de 2015 do projeto Escola Integrada no Bairro, promovido pela Secretaria da Educação de Novo Hamburgo, que neste ano foi reformulado por conta do programa Escola Coruja. Estamos fazendo desde 2009, já vamos para o sétimo ano. E sempre fazíamos nove eventos, um por mês, num bairro. Você sabe o quanto nós estamos fazendo hoje, nesse momento? 14, 14 eventos, vezes nove. Então, até o ano passado era um evento por mês, agora são 14 eventos por vez. Portanto, crescemos mais de mil, mais de mil por cento. Na Escola Municipal São João, no bairro Guarani, além dos serviços de maquiagem e corte de cabelo oferecidos gratuitamente para a comunidade, os alunos foram recebidos por um baile de carnaval. Teve até concurso para a escolha da corte. Música 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 Música